Olá, galera! Tô aqui, ó, esperando vocês, testando o som. Deixa eu ver se o som aqui tá bom. Porque hoje tem live, hoje é dia de live com o professor Wallace sobre como prosperar, como se reinventar, o professor Wallace, que é um professor onde ele tem o maior background sobre, pra vocês terem ideia, ele não toma remédio, gente, há 30 anos, 30 anos sem tomar remédio. Eu quero saber aqui se o som tá bom, se tá tudo legal. Eu estou em Boston hoje, trabalhando daqui. Acabei de entrevistar a Vanessa da Mata, uma cantora incrível. Amanhã tem show dela aqui, inclusive. Vanessa vai estar cantando no InFrame. Thay Braga, minha querida Clementina, minha Thay Braga, está aqui na minha live com o professor Wallace. Olha que eu amei tanto conhecer. Quero fazer uma live com você um dia, viu, Thay? O som tá bom? Tô num... Peguei um hotel aqui hoje pra poder tá falando com vocês, que não ia dar tempo de chegar até o Cape Cod e amanhã tem reunião do Recomendo em Uber, hein? Olha, o Diego aqui. Diego, saudade de você lá de Curitiba. Graça também. Vamos ver quem que tá aqui. A minha tia Adele, que eu amo de paixão, minha segunda mãe. A Thay tá aqui. A Denise tá aqui, linda, maravilhosa do Cape Cod. Seia, o Clê de Milson, Maria Augusto de Freitas, o Alain. José tá aqui também. Gente, eu vou pedir pra vocês poderem vir na setinha aqui e compartilhar, convidar os seus amigos em box. Sabe aqui quando você abre e tem uma setinha, tipo uma asinha, assim? Clica, né? Ele começa a mandar pros seus amigos? Porque é mais gente pra ser impactada na live de hoje com o professor Wallace. Pra vocês terem ideia, esse homem que está vindo pra cá, pros Estados Unidos, ele vai fazer eventos em setembro em Miami, Orlando, Nova York e também em Boston. Bom, aí em outubro, ele está indo pra Los Angeles e pra Dallas, tá bom? Então, eu quero convidar vocês aqui, se você quer se reinventar, se você quer mudar de vida, é nessa live que você vai aprender os segredos. A Sueli tá entrando aqui na nossa live também. A Denise tá mandando mensagenzinhas aqui. Quero falar um oi pra vocês, um boa noite incrível. Olha, a vida, na verdade, né? A gente sempre tenta coisas diferentes na nossa vida. O que vai fazer? Uma dieta diferente, tudo mais. Mas eu convido vocês hoje a mudar a sua vida através dessa live com o professor Wallace, tá? Que ele tá entrando aqui. Acabou de fazer o pedido. Esperar o professor Wallace entrar aqui na nossa live, tá? A gente tá aguardando ele pra gente falar desse tema que, pra mim, é um dos melhores. Olha lá ele! Tudo bem, professor? Oi, Jordana. Boa noite. Tudo bem? E você? Tudo tranquilo? Tudo. Professor, eu tô tão animada porque quando as pessoas já veem a nossa live, que vai ter live, as pessoas não param de mandar inbox e perguntar e quando o senhor vem... Hoje mesmo eu já recebi, acho que umas 20 mensais falando que quer ir no evento do senhor nos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, Jordana. Que legal. Tô muito feliz de estar se aproximando aí a data do início da nossa turnê, né? Dia 10, estamos chegando em Miami. Então, tô muito feliz sempre. Cada movimento desse é uma possibilidade da gente conhecer pessoas, né? Fazer novas parcerias, novas amizades, expandir o trabalho. Então, tô muito feliz aí com o início dessa jornada aí pela América. Eu até mandei uma mensagem pro senhor hoje, que eu tava com uma empresária do Cape Cod, que falou assim, Jordana, eu vou no evento do professor Wallace, no curso do professor Wallace, de três dias em bosta, eu não posso perder, porque esse homem mudou a minha vida. Quando eu escutei ele falando que ele não tomava remédio, eu fui lá e vi que não eram remédios que eu precisava, joguei os remédios fora e tô vivendo muito bem. E é um testemunho que eu quero passar pro senhor hoje, pras pessoas que estão entrando nessa live, professor. Que legal, Jordana. Eu vi lá, eu vi sua mensagem, fiquei muito feliz, né? É muito legal a gente perceber o quanto nós... A nossa mudança, né? A nossa mudança que contribui para o mundo melhor, né? Ou seja, cada um fazer a sua parte. E aí aquela coisa, quando a gente faz, a gente termina inspirando a pessoa a fazer, as outras pessoas a fazerem também. Então, essa coisa do brilho, né? Quando a gente brilha, a gente está autorizando as outras pessoas a brilharem também, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Espero que nessa viagem a gente possa inspirar ainda mais pessoas nessa jornada, nessa liberação, nessa radicalização. Professor, tô recapitulando um pouquinho. Quando que o senhor chega nos Estados Unidos? E qual que vai ser a agenda? O senhor já pode passar pras pessoas, pra gente falar no começo e no final da live? Olha, Jordana, deixa eu lembrar aqui. Eu tô chegando no dia 10, né? Em Miami. Tô chegando na tarde, em Miami. À noite, nós já fazemos a primeira palestra em Miami. No dia 10. Tá também. E aí, no dia 11 de manhã, fazemos mais uma palestra em Miami, né? E depois nós rumamos para Orlando, né? E Orlando, na quinta-feira, também tem uma palestra em Orlando, não é isso? Isso, de manhã. É uma palestra de manhã, né? Você me mandou até também pessoas dessa área de empreendedorismo, que estavam interessados, né? Mandei até lá um monteiro pra você. É um trabalho, Jordana, que eu venho fazendo. Eu, agora, recentemente, na semana passada, eu passei pelo Mato Grosso do Sul. A semana atrasada, na verdade. Eu tava indo passar o pau. E eu tô dando a segunda vez que uma grande empresa de celulose, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, a mais competitiva do mundo, me convidou pra fazer um trabalho. Primeiramente, fazer um trabalho com 100 líderes da empresa. A empresa bateu o recorde mundial de produtividade. Eles criaram o projeto Intenção, né? Muito interessante. E eles estão querendo quebrar o seu próprio recorde, que é o recorde mundial já de produtividade. E eu fui lá com o objetivo de dar esse apoio pra eles. Possivelmente, no próximo ano, que esse ano eu não tenho mais agenda, a gente vai fazer um trabalho ainda de uma imersão maior. Então, esse trabalho ligado ao empreendedorismo é algo que tem motivado... Porque eu sou um empreendedor, né? E o que eu mais tenho trazido pras pessoas, né? Que é o empreendimento mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente se autoempreende, né? Que a gente trabalha essa questão do autocuidado, entendeu? De se cuidar mais, de se aceitar, né? Como a pessoa que é, como se amando mais também, né? Porque muitas vezes as pessoas estão num processo de autopunição que é muito autodestrutivo, entendeu? Então, assim, você estraga o seu empreendimento mais importante que é você, né? Ou seja, se a gente não tem saúde, se a gente não tem energia, se a gente não tem vitalidade, né? Não tem otimismo para fazer as coisas. Então, assim, fica difícil você empreender fora. Então, eu venho trazendo isso para... Nesse trabalho com os empreendedores que eu venho fazendo, eu venho buscando exatamente mostrar a importância do autoempreendedorismo. É o autoempreendedorismo, é a gente investir em nós mesmos, é o autoconhecimento que nos leva a empreender melhor quando abrimos um negócio, seja lá o que a gente for fazer na vida, né? Então, e aí, depois de Orlando, no nosso roteiro, voltando, na sexta-feira, eu acho que é 13, 14 e 15, estamos fazendo o primeiro coaching quântico em Orlando, né? No outro final de semana, no outro final de semana, estaremos em Nova York, não é? E aí, no último final de semana de setembro, eu não estou lembrando exatamente a data, não sei se você tem aí... Em Bosta, 22, 23 e 24. 22 e... não, acho que esse aí não é... Não, não, é... É não, é mais para o final. 26, 27 e 28. É que eu não vou ficar aqui, não é? 26, 27 e 28 em Boston. É exatamente, é depois, 4, 5 e 6 em Los Angeles. Los Angeles. Depois desse período aí, eu vou dar uma passada lá no Colorado. Vou visitar a cidade de maior qualidade de vida dos Estados Unidos, a cidade de Boulder, né? Que fica lá próximo de Denver, né? Que é a capital do Colorado. Então, lá também tem muita gente trabalhando nessa área, né? Que é o trabalho, alimentação orgânica. Então, eu estou bem curioso de conhecer. Tenho excelentes referências de Boulder. Então, eu vou mais para passear, né? Para conhecer, porque eu pretendo também, assim que possível, não sei se já no próximo ano ou no ano seguinte, morar um tempo nos Estados Unidos. E eu estou com o Boulder como uma das cidades de referência, de minha preferência, entendeu? E aí, depois desse período aí, que eu vou dar uma descansada e fazer um pouco de turismo, aí nós vamos fechar a turnê em Dallas, né? 18, 19, 20 de outubro, que eu vou estar comemorando o meu aniversário, e não vai ser por acaso. Olha isso. Eu estou fazendo isso em Dallas. Então, esse é o roteiro que a gente está fazendo aí pela América, né? Professor, o que as pessoas, já entrando no nosso tema de como se reinventar, como prosperar, as pessoas podem esperar deste curso quântico do senhor? Olha, Jordana, essencialmente ele é muito focado nessa questão de você se reinventar, né? Porque o que acontece? Esse processo de reinvenção é como se a gente estivesse fazendo uma nova engenharia de nós mesmos, né? Ou seja, a gente está num processo criativo, a gente entra num modo criativo, entendeu? Nessa perspectiva de perceber que nós podemos sermos melhores do que nós estamos sendo, né? Então, é identificar na nossa vida os aspectos que nós gostaríamos de melhorar, né? E aí nós passarmos a entrar nesse processo de auto-investigação, né? Porque a grande questão da nossa cultura hoje é que as pessoas, muitas vezes, estão muito na superfície, né? Por que essa proliferação de tanta doença? Porque as pessoas não estão buscando entender o recado das doenças, né? Então, quando você não vê a doença como um parceiro, digamos, de jornada evolutiva, como é tudo na vida, todos os desafios que a gente vive são parceiros de jornada evolutiva. Então, quando nós começamos a redimensionar esse olhar de assumir a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, né? Nós tentamos entrar num processo de vitimização. E o processo de vitimização é um caminho sem fim, é um beco sem saída, onde nós não evoluímos, nós ficamos ali o tempo todo vibrando naquilo que a gente não quer, vibrando nas circunstâncias que nos levaram a não sermos uma boa versão de nós mesmos, entendeu? Então, o que eu vou trazer é a fundamentação teórica com exercícios práticos para que as pessoas, primeiro, possam aterrar o conhecimento e possam trazer esse conhecimento para fazer essa reinvenção, né? Essa reinvenção é você dar novos comandos, ter uma nova relação consigo, porque não tem como você esperar que algo novo se manifeste na sua vida se você está ali ativando as mesmas histórias, contando as mesmas histórias, ativando os mesmos sistemas de crença, entendeu? Então, não é possível. Então, isso é o que acontece. As pessoas estão querendo viver reclamando, se vitimizando, você se queixando do mundo, se queixando das pessoas e estão achando que isso vai funcionar. E na prática não funciona, né? Porque você está vibrando, é como se você tivesse um processo de estagnação, né? E vibrando exatamente dentro dessa perspectiva do que a gente chama de estado de ser, que é definido pelos neurocientistas como a forma mais corriqueira que a gente pensa e que a gente sente. Então, nós nos mantemos no mesmo patamar de vibração e terminamos atraindo as mesmas experiências, porque aí a vida é como se a vida está dizendo, olha, ela está pedindo um pouco mais disso, não entendeu ainda, está querendo que a lição, não entendeu ainda bem a lição. Então, você tende a repetir os processos, entendeu? E esse processo de reinvenção é a gente, ao invés de estar com um farol apontando para trás da nossa vida, para o nosso passado, a gente está com um farol apontado para a frente, entendeu? Para o desconhecido, né? Para o novo, né? Então, seria mais ou menos a pessoa olhar, porque ela tem que aceitar também, né, professor, que a vida dela tem que se reinventar, porque muitas vezes a pessoa está achando que o mundo inteiro está errado, será que está certa, né? É, exatamente. Esse é um aspecto que nós trabalhamos muito, porque enquanto a gente estiver nessa birra com o mundo, ou seja, não aceitando as coisas, né, nós estamos num processo de resistência. E os processos de resistência são processos que nos levam a repetir aquilo que a gente não quer. Então, é um processo de reeducação vibracional, quântica, né, entender o universo quântico como nós sendo, todos nós somos energia, nós somos vibração, né, e essa vibração é como se fosse uma música que nós emitimos um sinal com uma informação específica, com uma frequência específica, né? Então, se você está cantando a mesma música, é como se você atraísse o mesmo cenário para a sua vida, né, ou seja, as pessoas que se interessam pelaquela música, né, os ambientes que estão associados àquela música, entendeu? Então, significa que a gente precisa, né, precisa se reinventar no sentido de tocar uma outra faixa, mudar o disco, mudar de lado, né? Professor, quando que eu sei, eu vou falar eu, né, para cada um se colocar no lugar, assim, quando que eu sei que está na hora de eu me reinventar? Quais são os sinais? Tem sinais? Tem sintomas? Tem alguma coisa que liga, que clica? Tem alguém que grita para a gente? Como que a gente sabe que chegou a hora da gente procurar uma ajuda e da gente se reinventar, professor? Olha, um aspecto é a repetição, né? É a repetição de experiências. São experiências que se repetem no campo afetivo, no campo dos relacionamentos de amizade, no campo profissional, entendeu? É como se você... Então, você vai ver que tem pessoas que elas passaram por determinadas decepções, né? E elas, quando vão ter um novo relacionamento, elas estão com foco na decepção que elas passaram, entendeu? Então, elas estão apegadas àquele processo, né? O que é uma coisa, digamos assim, comum, porque o nosso cérebro, ele tende para nos proteger, a simular o erro, entendeu? Então, a questão é você estar atento nisso, porque quando nós ficamos apegados àquilo que passou, né, àquilo que nos fez sofrer, isso faz parte da vida, né? O sofrimento, a decepção, a dor, ele é algo que todos nós vivenciamos na nossa trajetória. A questão é quando você fica apegado àquilo, entendeu? É como se você ficasse chamando aquilo para atrair na sua vida. Então, quando esse ciclo, quando você percebe ciclos repetitivos, então, é um sinal bem claro de que você precisa se reinventar, né? Outra coisa, Jordão, é quando nós começamos a ficar dando muitas desculpas, entendeu? As desculpas é quando você deixa de olhar, deixa de ter a humildade que nós erramos, nós somos seres humanos. E ser humano só não erra quem não usa, quem não se movimenta, né? Então, a pessoa que se movimenta pela vida, ela vai errar, entendeu? Mas quando nós ficamos dando muita desculpa, nós estamos olhando exatamente, nós muitas vezes estamos nos posicionando em relação a memórias também, né? Nós estamos nos defendendo de um padrão, de uma memória, entendeu? E muitas vezes nós deixamos de ter a humildade de reconhecer que erramos e que nós precisamos nos aprimorar e que o erro faz parte, entendeu? Então, essas desculpas muitas vezes são programas que estão rodando. É o disco arranhado que fica ali rodando e você fica ali repetindo uma programação. Isso seria mais ou menos aquele caso daquela pessoa que procura exatamente o mesmo padrão de parceiros ou parceiras e sempre se repete. Ela fala assim, ah, não deu certo com ninguém porque fulano não presta, homem não presta, mulher não presta. Ou aquela situação da pessoa que quer emagrecer e fala assim, não, eu faço tudo e não consigo. Aquela coisa da gente se colocar sempre na situação de vítima, professor. Ah, meu patrão é injusto, eu não vou poder ganhar dinheiro porque a vida é injusta, eu não consigo oportunidade boa. Seria esse o disco arranhado? É, esse é um padrão de disco arranhado, onde você está entrando no processo de vitimização. Então, eu fiquei muito impressionado que eu terminei de gravar, fazer as gravações agora do Constelar, que é o Congresso Internacional de Constelações Familiares. E aí a Sophie Hellig me dizendo, não, o Bertie Hellig não constela vítimas, não constela vítimas. porque a vítima, assim, ela vai arrumar uma desculpa, né? Você arruma uma solução e ela arruma uma desculpa porque ela está apegada ao processo de vitimização, né? Então, ela vai sempre dizer que alguma coisa, né? Alguma coisa não está dando errada porque o mundo está errado, né? Não tem nada a ver com ela, né? Ela está sempre buscando justificativas. E aí o que acontece é que o processo de vitimização, ela leva as pessoas a um processo cíclico de repetição, né? Porque esse disco arranhado, quânticamente, Jordana, ele é uma informação que você está mandando para o campo quântico, né? É como se você estivesse dizendo, olha, não entendi direito, manda um pouquinho mais aí para mim porque eu não estou entendendo a história. Aí vem, né? Você atrai as mesmas situações. Então, você sai de um relacionamento, né? E aí é muito comum, né? As pessoas saem de um relacionamento, se decepcionam com o parceiro, né? E aí elas passam a olhar para os futuros relacionamentos como se aquilo fosse repetir. Então, ela já está exatamente, ela está trazendo aquele padrão dentro dela, ela está comunicando vibracionalmente essa informação e a tendência é que ela encontre pessoas com padrões similares ou até piores, né? Ou seja, a experiência fica até um pouco mais dura, entendeu? Então, é importante que a gente foque, aprenda a focar nesse processo de se reinventar. É sempre ficar se auto-observando se você não está direcionando a sua energia para o que não quer, né? É impressionante, Jordana, no curso de coaching quântico, eu faço uns exercícios onde as pessoas vão assumir novos compromissos na vida dela, né? E aí eu dou uma orientação para que elas, digamos, algo que elas queiram manifestar na vida delas e que elas foquem naquilo ali de maneira detalhada, inclusive se conectando aos seus sentidos, imaginando que aquilo já está fazendo parte da vida dela. Mas é muito comum... O exemplo pode ser uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade de trabalho, exatamente. Mas aí o que é que acontece? Às vezes as pessoas, ao invés de ela estar falando do novo emprego que elas vão estar falando, que elas querem ter, elas estão falando do último emprego que elas tiveram e que não deu certo. Então elas começam a dizer olha, eu não quero mais ter um patrão daquele jeito, eu não quero ter um patrão caresta, não sei o quê. Elas focam no que deu errado. Elas focam no que deu errado, entendeu? É como a mesma coisa no relacionamento. Aí começa a falar, ao invés de começar a falar da nova pessoa que quer chegar na vida dela, ela começa a falar do que não deu certo. Entendeu? Então ela cria ali um elo de conexão exatamente com o momento onde as coisas não funcionaram bem para ela. Elas não percebem isso, mas elas estão criando uma cilada e depois ela diz caramba, as coisas estão se repetindo na minha vida. Mas elas não percebem que elas aqui estão canalizando essa atração, porque elas estão vibrando exatamente, direcionando a sua energia para aquilo que elas não querem. Olha que incrível. Gente, vou deixar para você tomar uma água ali e vou pedir, se vocês tiverem perguntas, escrevam as perguntas e não vem com essa de achar, ah, eu vou fazer uma pergunta boba. Às vezes a sua dúvida pode esclarecer para um monte de gente que não tem coragem de perguntar, né, professor? Então escrevam perguntas interagam aqui. Isso, isso. Olha, uma coisa que eu aprendi muito, né, como educador e como aluno também, né, é que às vezes uma pergunta, quando nós fazemos uma pergunta, nós estamos representando muitas pessoas, né? Então tem pessoas que ficam ali, eu devo falar ou não devo falar, isso é importante ou não é importante. Mas quando a pessoa fala, aí tem gente que diz, poxa, mas isso também acontece comigo. Então é muito importante que as pessoas tragam. Sinta no coração alguma dúvida, algum questionamento na sua vida que gostaria de esclarecer, né? Então esse é o momento da gente também interagir, né? Estamos aqui para esclarecer as pessoas que estão assistindo aqui nas suas dúvidas. Professor, entrando nesse assunto de se reinventar, muitas, eu sei que quando a gente fala aqui, mais uma vez eu falo, a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, de física atlântica, de resultados comprovados que o senhor estudou, que o senhor tem um background todo para apresentar para as pessoas, para quem não conhece ainda o senhor para conhecer, né? Dessa turnê que o senhor está vindo para os Estados Unidos. A pessoa, aquela pessoa descrente, aquela pessoa que fala assim, ah, eu preciso ver para crer, aquela pessoa muitas vezes que tem uma energia mais carregada, sabe? Eu falo muito isso, às vezes eu estou entrando num lugar e de repente tem uma pessoa lá que muda, assim, eu falo, ah, eu quero ser uma energia boa, né? Para as pessoas sentirem essa energia boa. Isso é verdade, professor? Tem esse negócio de energia mesmo, assim, de, e tem como a gente reverter isso, converter isso para uma energia boa? Porque tem gente que é tão carregada, já acorda carrancudo, vai dormir carrancudo, fala, fala, né? Que não dá certo o tempo todo, não vai dar certo, tudo dá errado na vida dessa pessoa mesmo, tem como reverter isso e trazer essa pessoa para essa prosperidade que é o tema da nossa live hoje, professor? Olha, Jordana, nós somos muito influenciados pelo meio que a gente vive, né? Então, muitas vezes, essas pessoas, elas estão representando sistemas, entendeu? Sistemas familiares que vêm, às vezes, se arrastando por gerações nesse programa, entendeu? Então, a primeira coisa é importante a gente desenvolver a compaixão, né? Ou seja, entender que todo ser humano está buscando a felicidade, todo ser humano quer ser feliz, né? Quer ter prosperidade, quer ter saúde, só que a gente, na verdade, nós, você imagina os nossos tatarabóis, né? O nível de desafios que eles tinham, porque, veja, nós hoje temos a televisão, nós hoje temos a internet, você entra, pode acessar qualquer tipo de conhecimento que você possa imaginar, né? Você tem muita coisa de qualidade, tem muita porcaria, mas tem muita coisa de qualidade também, né? Então, você tem orientação sobre milhões de coisas, né? São muitas possibilidades, mas nós não tivemos uma formação voltada para, digamos assim, o que é essencial para a vida, né? O que é essencial para, ou seja, simplesmente a gente perceber a importância de se conectar ao que nós queremos ao invés do que nós não queremos. Então, muitas vezes, eu tenho a impressão que nós fomos criados numa cultura para serem pessoas infelizes e doentes, né? Porque nós fomos criados numa cultura que nos leva a desacreditar do nosso próprio potencial, entendeu? Então, é muito comum você encontrar pessoas descrentes, pessoas extremamente pessimistas, pessoas que estão sempre adoecendo, que estão nesse campo, né? O que eu recomendo pela minha experiência, Jordana, a primeira coisa é que não vale a pena a gente investir em energia e querer mudar as pessoas, né? Porque as pessoas não mudam porque a gente quer que elas mudem. Ninguém. Elas mudam... Não, ninguém. Tem que ter uma chavezinha dentro. Agora, é importante a gente ser um exemplo daquilo que a gente faz, entendeu? Ou seja, esse aprimoramento humano, então, quando, por exemplo, essa coisa aí que a pessoa que você falou hoje que deixou de tomar remédio porque viu que eu não tomava remédio, eu não tomo remédio químico há mais de 30 anos. Então, o que acontece? Quando alguém percebe, alguém faz alguma coisa, como nós temos o software, nós despertamos naquela pessoa essa possibilidade. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa diz, caramba, isso é possível? Mas, olha, eu sou um ser humano como você. Eu tive problema de saúde desde criança, passei por muitas dificuldades, muitos desafios, muitas angústias, como todo ser humano. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, a pessoa diz, caramba, se essa pessoa fez, eu, de repente, eu também posso fazer. Entendeu? Então, a gente passa a inspirar as pessoas pelo nosso exemplo, que é um estratégico... E eles modelam pelo exemplo, Jair. Modelam pelo exemplo, que é uma forma de liderança extremamente eficaz, porque o líder que ensina uma coisa e faz outra é complicado, entendendo? Então, a gente precisa ser o exemplo daquilo que a gente... E aí, a gente termina inspirando as pessoas. Agora, claro que a gente precisa aprender a se proteger, não entrar na vibração da pessoa que está no espaço da negatividade, buscar se cuidar, porque o que acontece? Se a gente também estiver... Porque o que acontece quando a gente estuda, por exemplo, uma das coisas que eu vou apresentar no curso são os estudos de Harvard de psicologia positiva, que mostra a estruturação dos chamados sabotadores, que são personalidades, subpersonalidades que nós desenvolvemos durante a vida e a principal delas é o crítico, que é exatamente a tendência de olhar para o que é negativo, para o que dá errado, entendeu? Então, quando uma conversa se dá pelo viés do crítico, ela é uma conversa que tende ao fracasso, entendeu? Então, as pessoas que estão nesse... estão muito, digamos assim, desmotivadas, estão entristecidas por terem fracassado em alguma situação ou estão muito reboltadas com alguma coisa, elas muitas vezes estão com esse crítico muito ativo. Então, isso nos relacionamentos é algo que pode ser destrutivo, porque o que acontece? Quando você se relaciona com alguém, todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, não tem essa pessoa perfeita que nasceu já sem... Não tem. Mesmo porque as pessoas... Não tem, porque as pessoas têm referenciais diferentes. Então, às vezes, o que é bom para um, o outro simplesmente nem vivenciou aquilo. Então, ele está no outro mundo que faz parte do outro sistema. Então, quando você junta duas pessoas, você está juntando sistemas. São sistemas de crenças, são percepções de mundo, entendeu? E aí, no início dos relacionamentos, a chamada lua de mel, você só está no estado alterado, integrado de consciência, sua química corporal muda e você sai desse campo de julgamento e passa a viver mais no presente, entendeu? Mas quando a relação começa a se desenvolver, esse lado das nossas histórias, das nossas lembranças, dos nossos medos, eles começam a vir à tona. E aí, muitas vezes, vem esse personagem chamado de crítico, que é exatamente quando você quer que o outro seja como você é, você quer controlar o comportamento da outra pessoa, você quer que o outro seja um espelho seu e isso não existe. Não tem ninguém que é espelho da gente. Não tem isso. Tem pessoas que estão dispostas a crescerem juntas, entendeu? Então, quando a gente está nesse campo do controle e de estar apontando o dedo e olhando para o que não dá certo, então nós tendemos a ativar no outro o seu crítico também, entendeu? Então, uma das coisas que eu recomendo pela minha própria experiência é que evite nos relacionamentos o momento que você está internamente, digamos assim, com raiva, está muito chateado, evita começar a conversar nesse estado porque nesse estado o crítico está acirrado e o crítico tende a bater no pescoço, ele tende a entrar para ferir a outra pessoa, entendeu? É, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer anular, às vezes, a pessoa que pensa diferente dele. E aí, o que acontece? Quando você entra com o pé no pescoço do outro, você ativa no outro também o seu crítico. Que aí é onde girar a raiva, né, professor? Aí vem a raiva, vem uma conversa de doido porque você fica só, você não consegue mais enxergar no outro, né, você só olha para a sombra. Entendi. Você não consegue ver mais luz, entendeu? Então, são essas dinâmicas internas, né, que permeiam os relacionamentos e que levam também a gente olhar internamente, né, para os nossos próprios comportamentos para ver o que é que a gente está precisando se reinventar, né, porque esse processo de reinventar exatamente esse olhar e dizer caramba, mas estou repetindo de novo esse padrão, estou fazendo de novo a mesma coisa, falei aquilo que eu não, né, que eu não gostaria de ter dito, mas disse aquilo, entendeu? Então, de repente, você perde o controle das ações porque você está comandando, sendo comandado por essas dinâmicas subconscientes, entendeu? Então, é aí onde a gente precisa, ou seja, são os sinais e aqui a gente precisa desacelerar, às vezes precisa cuidar melhor, vai correr, vai fazer uma atividade física, vai fazer um yoga, vai fazer uma meditação, ou seja, vai fazer uma coisa, vai desenvolver uma nova habilidade, vai tocar violão, vai tocar saxofono, você vai fazer alguma coisa que ative dentro de nós uma nova possibilidade, entendeu? Porque aí você vai construindo novos territórios dentro de si, né? Ah, eu vou ler a pergunta então da Maria de Fátima, que ela fala assim, o que significa amor platônico? Pessoas que passam anos com esse sentimento, nossa, isso acontece muito, principalmente com as miniminhas que tem os professores, que a gente sabe, mas acontece com adultos também, né, professores, essa coisa de amor platônico. É, amor platônico tem a ver muito com uma projeção de um amor, de um amor idealizado, de um amor perfeito, então isso é muito comum no imaginário dos seres humanos, né, e aí isso também nos convida a olhar para essa dimensão do amor, né, por um outro viés, né, porque o amor platônico você está esperando a pessoa perfeita, e aí o que acontece? Entende? Por isso que as pessoas tendem a se decepcionar muito no relacionamento, porque essa pessoa perfeita ela não existe, entendeu? Ela não foi formatada ainda aqui nesse planeta, porque os seres humanos, é, porque o que é perfeito, o que é perfeito para mim pode não ser para você, entendeu? Ou seja, as pessoas são diferentes mesmo, né, e a diferença é que pode dar o tempero quando você interage com respeito, com integridade, com honestidade, entendeu? E buscar também essa, daí essa importância de se conhecer nessa perspectiva humana, entendeu? porque quando nós idealizamos muito a pessoa do outro, nós começamos o nosso nível de exigência, porque de repente a gente tem um nível de exigência, tem um nível de expectativa, que o amor platônico significa que você cria uma expectativa idealizada do outro, e aí quando o outro, quando você vê que o outro é um ser humano, que tem lá suas limitações e suas dificuldades, e às vezes são apenas, digamos assim, perspectivas diferentes, formas diferentes de ver a vida, porque vem de sistemas diferentes, né, então você, às vezes simplesmente, eu vejo muito isso, Jordana, quando eu viajo para os outros países, eu vejo as pessoas com dificuldade nos relacionamentos, né, porque você cria uma expectativa, aí o pessoal no Brasil, você tem um afeto, mais espontaneidade, você chega na Europa, é outra coisa, dependendo do país que você tem, as pessoas se comunicam de outra forma, entendeu? E não é que é melhor, que é pior, é porque são diferentes, são histórias diferentes, são países que vêm de uma cultura muito mais antiga do que a nossa, então passaram por outras experiências, por outros desafios que criaram, modelaram estímulos subconscientes que são diferentes dos nossos, entendeu? Então, assim, isso gera, eu vejo nessas viagens que às vezes eu faço atendimentos com as pessoas que estão com graves crises nos seus relacionamentos, porque elas estão gerando expectativas que não serão atendidas, porque simplesmente as pessoas são muito diferentes delas em alguns aspectos, né? Então, isso é um desafio humano e na verdade todos nós somos diferentes, diferentes. A grande questão é a gente buscar a nossa integridade, ou seja, buscar, digamos assim, investir cada vez mais em nós mesmos para que a gente não vá para os relacionamentos cheios de bengalas, entendeu? Gerando expectativas, porque quando você gera muita expectativa sobre outra pessoa, você coloca já um fardo na pessoa, você já traz para a pessoa um pacote ali, né? Ou se não, entrando até nessa parte de prosperar que eu vou pedir para o senhor falar, se tem segredo para prosperar ou não, aquelas pessoas que se embasam na crença, daí no sistema de crença que para você ser feliz tem que ter uma outra pessoa com você, né, professor? Você só vai encontrar a felicidade se tiver uma outra pessoa com você. Isso também é um sistema de crença, não é? Sim, pois é. Exatamente. Então, é muito importante que a gente cultive, né, os momentos consigo, entendeu? Então, na verdade, o nosso maior desafio é a convivência com nós mesmos e a apreciação dessa convivência, de se sentir bem consigo, entendeu? porque quando nós estamos sempre, digamos assim, nos sentindo incompletos, né, ou seja, você está sempre numa dependência de que alguém vai ocupar uma sua lacuna, uma lacuna afetiva. Então, essa pessoa não existe, entendeu? é muito comum nos relacionamentos as pessoas têm lacunas afetivas com o pai e com a mãe, o que é uma coisa também relativamente comum, né, e haver transferência dessa expectativa, né, e haver transferência dessa expectativa para o parceiro, né, para a parceira, entendeu? Então, quanto mais a gente, digamos assim, nós estamos, nos sentimos bem com a gente mesmo, entendeu? Então, o fato de estar sozinho não é uma coisa negativa, não é um sofrimento. É um momento quando você vai se apreciar, vai se curtir, vai ali procurar exatamente se lapidar, entendeu? E aí, com isso, você se fortalece mais interiormente para ter uma relação, seja uma relação afetiva, uma relação profissional onde você está no campo dessa busca de integridade. Mas nós fomos, a nossa cultura é muito focada nesse espaço de estar se movimentando no sentido de encontrar alguém que vá tapar os nossos buracos. Essa pessoa não existe, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela fala metade da laranja, mas a laranja tem que ser inteira, né, professor? Tem que ser inteira, tem que ser inteira. Quanto mais, quanto mais completos, quanto mais nutridos nós estivermos, né? E isso é uma coisa que é uma busca pessoal, entendeu? Por isso que é tão relevante essa coisa da gente buscar a reconciliação com os pais, compreender a nossa história, entendeu? Porque nós estamos ali, nós recebemos algumas coisas dos nossos pais, mas os nossos pais também não podiam nos dar tudo, né? Em função das histórias dele. Então, aquilo que nós não recebemos dos pais, significa que nós vamos precisar aprender na vida. E isso, né, quando a gente se lança para a vida, né, com o que nós temos, com o que nossos pais puderam nos dar, nós estamos nos fortalecendo, porque são conquistas nossas, entendeu? Então, aquilo que nós conquistamos, que nós aprendemos pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio esforço, então, isso toma uma dimensão diferente. Enquanto nós ficamos nessa, mas eu não tenho isso porque meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim, entendeu? É como se você ficasse achando que pai e mãe tem que ser a pessoa também perfeita, que vai entregar tudo o que pode, mas eles não são seres perfeitos e nem tiveram a formação perfeita que nós gostaríamos de ter tido também, entendeu? Então, quando a gente olha por esse viés, fica mais fácil os relacionamentos. Professor, se eu pudesse perguntar para o senhor, qual que é o caminho da prosperidade? Se o senhor pudesse falar em tópicos, assim, rapidinho para a gente, só para entender, se tem um processo, igual fazer bolo, ser próspero não tem um processo, a gente falou muito nas lives anteriores, do perdão dos pais, da constelação, como é importante a gente perdoar mesmo se os pais já não estiverem mais aqui, ou se os pais também, às vezes, você dá o perdão, você recebeu o perdão, mas de uma maneira mais... é que... liberar, a gente estava conversando sobre isso nas outras lives, mas tem um segredo, professor, para a vida próspera, abundante, em todas as áreas? Existe um caminho? Olha, olha, Jordana, eu fiz uma live essa semana com a... é uma grande consteladora aqui do Brasil, a Simona Rojo, que o tema da live era como o amor pode dar certo, sobre os relacionamentos, e aí nós voltamos para o mesmo tema, o tema do sucesso, o sucesso na vida, o sucesso na profissão, o sucesso do negócio, é inseparável da relação com os pais, entendeu? Então, a primeira coisa que eu diria... vou repetir a mesma coisa, isso é inerente, entendeu? Nós precisamos honrar a história, né? Então, nós precisamos aceitar a vida que nós recebemos, então, esse seria, digamos assim, o tripé, a base de tudo, né? A base de tudo. Quando nós dizemos, olha, eu aceito o pai que eu tive, eu tomo o meu pai, eu tomo a minha mãe, ou seja, eu aceito eles como são sem querer mudá-los, sem querer trocar de pai, sem querer viver... Não, o meu pai, eu queria ter um outro pai, eu queria ter outra mãe. Então, esse é um primeiro passo para a gente ter sucesso na vida em todas as áreas, né? Porque a mãe está ligada a esse... Ela nos traz para a vida e o pai nos leva para a vida. Então, o sucesso está ligado, é inerente essa relação de pai e mãe, né? Então, digamos que dentro desse contexto, a gente já tenha resolvido essa questão, tendo essa compreensão, nós criamos, né? Uma força, como nós criamos, uma retaguarda para irmos para a vida, Ou seja, para irmos para a vida. Nós acolhemos a vida e nós nos permitimos ir para a vida através daquelas pessoas que nos trouxeram. No caso, o pai seria a orientação para nos levar para a vida. Então, isso aí é uma regra básica do sucesso. naturalmente, que dentro dessa perspectiva, isso não significa que nós não vamos ter desafios, né? Nós não vamos ter decepções, entendeu? A vida não tem graça se não tiver desafios, né? A vida não tem graça se tudo, né? Uma pessoa que está, tudo dá certo na vida dela, né? Nasceu, é uma pessoa... É tudo fácil. É tudo fácil, a pessoa não cria musculatura, aquela pessoa, quando aparece no desafio, a pessoa desmorona, porque ela não... É tudo só... Sempre deu certo, né? Então, quando dá errado, ela diz, o que é isso, meu Deus do céu? Acabou, o mundo acabou porque a pessoa não sabe como se defender. Recebeu não. Recebeu não. Recebeu não, pronto, destruiu, acabou, você entendeu? Então, é muito importante a gente perceber isso, né? Porque nós... Essa... Digamos, é como se nós estivéssemos fazendo uma releitura, né? É uma releitura do que acontece conosco. Então, nós podemos dar um significado diferente às nossas experiências, né? E aí, perceber que esse sucesso na vida, ele também tem a ver com uma conquista de nós mesmos, né? A gente percebeu o quanto nós estamos influenciando o mundo, ou seja, estamos projetando através da nossa tela mental o que se manifesta na nossa vida real, entendeu? Então, quando a gente faz, tem um dos princípios do hermetismo, né? Que é uma tradição que eu estudo também do Egito Antigo, que ele diz o universo é mental, né? O universo é mental, ou seja, o que é projetado no universo é algo que tem a ver com a nossa mente. Ele diz, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora, entendeu? Então, nós vamos perceber essa relação, né? Ou seja, há uma correlação direta do nosso mundo interior com o nosso mundo exterior, né? O que está dentro é como o que está fora, né? O que está embaixo é como o que está em cima, então nós vamos ver essa relação, ou seja, nós estamos envolvidos em tudo o que acontece na nossa vida. Então, uma dica que eu daria também para a pessoa que está em busca de sucesso é a autorresponsabilidade. É você assumir... O sucesso aqui, professor, quando a gente fala, é em relação ao sucesso no relacionamento, sucesso nos negócios, sucesso com a pessoa mesmo, a saúde, porque são várias áreas da vida que você... São várias áreas, mas esse tripé aí, quando você, né? Quando você tem... Se fortalece na relação com os pais, quando você passa a assumir a autorresponsabilidade para a sua vida, quando você passa a sair da lógica da vitimização, porque a lógica da vitimização é exatamente quando você se sente responsável e você não se vitimiza. Você diz, não, eu faço parte disso. Quando você está disponível para o aprendizado, para novos aprendizados, para conhecimentos que te levam ao autoconhecimento, entendeu? E quando você se coloca a serviço da vida. Então, quando nós nos colocamos a serviço da vida, ou seja, quando a nossa vida tem um propósito, a vida passa a ter um tempero, porque nós não fazemos as coisas simplesmente por fazer, mas fazemos porque nós acreditamos naquilo que fazemos. Então, isso nos leva a ter uma visão mais otimista da vida, e isso, a pesquisa científica, Jordana, mostra que os otimistas chegam a viver até 11 anos mais do que as pessoas pessimistas. Então, as pessoas de sucesso, elas tendem a ser otimistas, porque elas veem que isso é uma estratégia, ou seja, isso cria um ambiente mais favorável, o sistema imune fica mais fortalecido, ela se recupera mais rápido das doenças, mesmo quando fazem cirurgias, elas se recuperam mais rápido, entendeu? Ou seja, então, elas criam a ideia de prosperidade que tem a ver com evolução, tem a ver com felicidade. É incrível. Entendeu? É. Até eu fui numa palestra até em Miami, onde eu vou fazer a palestra no co-work na BRICOL, e eu peguei um dado bem interessante que a mulher estava falando lá sobre a profissional que estava falando, ela falava da molécula de água, daquele estudo que você coloca a palavra na molécula de água, na água, no corpo com água, e a molécula, ela muda, ela muda. Então, a molécula da alegria, da felicidade, da prosperidade é uma molécula linda da água, e a da tristeza e de palavras ruins era bem feia, bem estranha. Ela fala assim, o nosso corpo é formado, acho que, de 80% de água. Imagina como que não fica a vibração do nosso... Aquilo, professor, falei, uau! Olha, é seríssimo mesmo! É seríssimo, Jordana. Eu estive muito próximo desse cientista, o Massaro Emoto. Foi eu que trouxe ele para o Brasil em 2013. desculpa aí, meu professor, desculpa! eu organizei o terceiro simpósio internacional de saúde e qualidade de vida no Palácio Convenções Anhembi, com quase 2.500 pessoas, e um dos convidados foi o Massaro Emoto. Eu tive uma experiência muito rica com o Massaro Emoto, porque eu sabia que ele fazia experiências em sítios arqueológicos de cura ligada à água. quando teve lá vazamento lá no Japão daquelas usinas nucleares, ele fez lá onde... E aí eu convidei ele, na minha intenção dele fazer algo semelhante no Brasil, eu convidei ele porque o Rio Tietê é um dos rios mais poluídos do mundo, talvez. Ali aquela parte, tem uma parte nascente dele que está limpa, mas a parte dentro de São Paulo tem época que vivia borbulhando de sabão, aquela coisa horrível. E aí eu convidei o Massaro Emoto para fazer um ritual de cura das águas do Rio Tietê, Jordana. Eu tenho isso gravado. Uau! Então nós fomos, ele topou, nós levamos a imprensa, o pessoal montou lá um espaço, ele deu uma palestra lá e ele fez um ritual que eu gravei inteiramente, um ritual lindo, né? Tá no canal do... O professor está onde? Não, não está não. Isso, essa gravação depois eu posso compartilhar com você porque ele faz parte, quando as pessoas adquirem as gravações desse congresso, ele é um bônus das gravações, né? Ele não foi disponibilizado publicamente, então algumas pessoas que adquiriram o congresso tem isso aí, mas eu posso depois mandar isso para você. Então foi uma experiência muito rica, né? E eu trouxe o Massaro Emoto exatamente porque eu comecei a fazer as experiências que ele recomendava, aquela experiência do arroz, eu não sei se você conhece a experiência do arroz, né? Você pega um frasco, eu esterilizei dois frascos, né? No meu apartamento, peguei arroz integral, Coziei e botei o mesmo arroz em dois frascos distintos e num dos frascos eu botei a palavra amor e outro eu botei ódio. E para esse frasco aqui que eu botei amor, eu falava com o arroz, eu só dizia coisa linda para ele, eu dizia eu te amo, você é maravilhoso, você é minútil, minhas células ficam felizes quando você entra no meu corpo. Então eu falava com o arroz como se fosse um ser, entendeu? E esse aqui, eu descarregava tudo que era negatividade, né? Eu botava emoção mesmo, falava que ele não prestava, que ele era feio, que ele era horrível, que ele era doente, que era não sei o quê. E eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei essa experiência no sábado, no sábado. Então eu botei ele na sala em dois espaços distintos, mas no mesmo ambiente, né? Quando foi na terça-feira, o arroz, que eu falava barbaridades, ele mofou, estava mofado. E o outro, intacto, lindo, bonito. Uau! E aí ele foi mofando, foi ficando feio, e eu todo dia. Eu viajava, mas aí quanticamente a gente se comunica à distância, eu viajava mesmo distante e mandava mensagem por dois arroios todo dia. Eu dei várias palestras com esse arroz, as pessoas ficavam assim, né? Então é uma experiência que você pode fazer também, qualquer pessoa pode fazer. Aí você... É, porque aí foi exatamente quando eu quis testar o que Masaru Emoto dizia, né? Então eu fiz... Só para responder para o pessoal que está perguntando, professor, o nome dele é... Masaru Emoto. Masaru Emoto. deixa eu colocar aqui. Vai colocar aqui para vocês. E aqui, enquanto o professor escreve, a gente está lendo tudo, tá, gente? Aqui, ó, a Luz falando. Luz, as lives com o professor que eu estou fazendo estão sendo todas gravadas e estão no canal do YouTube do professor. Inclusive, eu estou compartilhando aqui também, tá bom? Eu sempre... Eita, peraí. Desculpa que eu... Desculpa que eu digitei errado aqui. Saiu Mandari. Ai, ai, peraí. Pode falar que eu vou... Ah, não, pronto, pronto. A Laís acabou de escrever aí. Masaru... Ah, obrigada, Laís. Eu acho que é com um S só, viu? Eu acho que não tem dois S. Eu acho que é Masaru com um S só. Então, pode entrar no Google. Ele fez parte. É porque o corretor aqui é terrível. Se você não olha o corretor, muda o que você escreve, né? É o filme Quem Somos Nós. O filme Quem Somos Nós traz as experiências, né? Traz músicas, a palavra amor e gratidão. Eu, inclusive, criei na época do simpósio, Jordano, uma roupinha para garrafão de água. Onde eu desenhei amor e gratidão. Porque são as palavras que promovem cristalizações mais lindas. Ô, professor, eu vivo pedindo para as pessoas aqui, né? Sempre que a gente faz live é pedir para as pessoas seguirem o senhor. Mas eu acho que as pessoas não têm ideia de quem que o senhor é. O senhor tem vários livros escritos, tem canal no YouTube que as pessoas podem adquirir o curso do senhor. Podem vir, claro, na cidade dos Estados Unidos conhecer o senhor pessoalmente, mas que tem essa imensidão de conteúdo que o senhor dedica a sua vida, a sua obra. Essa parte que o senhor está falando de servir, é isso que o senhor vive, né? O senhor segue a realidade. É, é, é. A gente tem livros, tem canal do YouTube, tem tanta coisa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. A Ana Marques está perguntando e quando o pai falece cedo deixando crianças pequenas, que é a parte do perdão, né? Que a gente estava falando de se reconciliar com a nossa família, né? Com os nossos pais. Como que essa criança vai poder fazer ou a mãe fazer com esse pai ou com essa mãe que faleceu? Tem como? Como é que é? Repete a pergunta, eu não entendi bem. A Kiana Marques, ela perguntou assim, ó, como a... E quando o pai falece cedo deixando crianças pequenas, como que faz essa reconciliação paternal? Ah, sim. Certo. Ok. Então, é importante, primeiro, entender que o pai tem um lugar, né? Então, ou seja, a mãe não pode substituir o pai, tá? Pode ser que alguma figura paterna é próxima, posso ocupar um lugar do masculino, mas não do pai, entendeu? Então, primeiro, é importante que a mãe conserve essa imagem do pai dentro dela, entendeu? É porque o filho, ele vai fazer a leitura do pai através dos olhos da mãe. Então, no momento que a mãe valoriza o pai, reconhece o papel do pai, né? na vida do filho, ela está fortalecendo essa imagem insubstituível. Porque não tem como um padrasto ocupar o lugar do pai, não tem como o avô ocupar o lugar do pai, não tem como um tio ocupar o lugar do pai. Ele pode ocupar um espaço do masculino saudável, entendeu? Então, se a pessoa, se a mãe se casa com outra pessoa, o que é natural, né? Essa pessoa, ela pode ocupar um espaço do masculino saudável, mas jamais do pai, porque pai e mãe não tem quem substitua, entendeu? Então, é esse olhar da mãe com respeito, com amor, com reconhecimento pelo pai, que vai exatamente fortalecer a imagem da criança, ou seja, esse espaço afetivo que é insubstituível. Então, aí tem uma responsabilidade da mãe, porque a mãe também não pode ocupar o lugar do pai. porque, às vezes, as mães querem ocupar, elas querem, de repente, ser pai e mãe. Então, não tem, não pode ser pai e mãe, nem o pai também pode ocupar o lugar da mãe. Então, é muito importante isso. O marido e mulher, sistemicamente, precisam fortalecer a imagem um do outro perante os filhos. Por isso que é tão importante nas separações ter muito cuidado, porque as separações desgastadas, o que acontece? Os casais tendem a jogar, muitas vezes, os filhos contra uns contra os outros e eles terminam criando um problema sistêmico, porque o filho é 50%, 50% pai e mãe e ele termina gerando um emaranhamento sem fim. Tanto o filho fica sem pais, como também os pais vão ter problemas, entendeu? Então, a melhor coisa é a valorização, é o pai e a mãe ter essa consciência e olhar. a Sophie Helge fez uma imagem que eu achei muito interessante, é a mãe olhar para o filho nos olhos dele e dizer assim, eu vejo o seu pai através dos seus olhos e eu respeito e eu honro ele por ter sido o seu pai, entendeu? Então, aí você está fortalecendo dentro do filho essa imagem do pai, que é insubstituível, ninguém pode ocupar esse espaço. Entendi. A Bíblia está perguntando qual é o significado de números repetidos na hora que as pessoas vêm. Ela é 11,11, 3.33, 2.22, tem algum significado específico, professor? Olha, eu não sou um experto nessa área da numerologia, apesar de admirar muito, é um tipo de trabalho que eu faço pelo menos uma vez por ano, mas assim, eu não tenho, eu não tenho, não sou especialista nisso. Eu recomendaria a ela que procure um profissional que ela reconheça como profissional, é o pessoal que trabalha com cabala, com numerologia, tem pessoas que têm um conhecimento extraordinário, e os números, sim, eles têm uma vibração, eles têm uma vibração. Então, grabovoi mesmo, que é um curso que trabalha com processos de cura através de sequências numéricas, então isso realmente é algo que tem sentido, agora eu não tenho, digamos assim, o conhecimento para dar uma orientação nesse sentido, então eu prefiro não entrar nesse ponto aí. professor, entrando de novo aqui para fazer quase um final aqui da nossa live, o senhor falou que um dos tripés para a gente encontrar a prosperidade é a relação com os pais, a autorresponsabilidade, parar com a vitimização, aprender mais, se abrir para o novo, estudar, gerar conteúdo, e servir, ter um propósito na vida, encontrar esse propósito. Uma das coisas da relação com os pais, que às vezes ainda as pessoas perguntam muito, ah, eu tenho os meus pais vivos, eles não estão vivos, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em conviver junto. O fato de você aceitar a condição e acolher e honrar aquele pai e aquela mãe significa que você precisa conviver a todo momento com os pais, mesmo que a convivência não seja muito saudável, às vezes? Não, não há essa necessidade, não. Não há essa necessidade, porque, na verdade, quanticamente, a distância não existe, entendeu? E, às vezes, essa convivência, exatamente, ela gera, às vezes, conflitos muito grandes, que geram um desgaste muito grande. Então, às vezes, estar mais distante da família pode ser uma coisa saudável, contanto que você busque essa reconciliação interna. Você não se distancie, mas se colocando como vítima ou colocando o seu pai no papel de algoz. Entender a história dos pais, porque é importante a gente entender a história dos nossos pais. Por que é que eles agiram assim? Por que é que... O professor caiu, porque eu acho que deu uma hora, né, o Instagram? É, deu uma hora. Vamos fazer um fechamento, porque eu não consegui... Vamos fazer um fechamento. Aham. Então, eu estava falando dessa coisa da gente perceber que, às vezes, aquele pai, né, eu conversava isso também com a Simônia Rojo, aquele pai rigoroso, aquele pai... Ou seja, é algo que faz parte do nosso aprendizado também, entendeu? Ou seja, aquele ambiente que a gente está tendo é um ambiente, por mais estranho que pareça, ele é um ambiente que tem algo a nos ensinar. Então, o mais importante é a gente, de repente, começar a entender a história do nosso pai, ver o que é que ele recebeu, porque o que acontece, às vezes, a gente está cobrando algo do pai ou da mãe que eles não receberam, entendeu? Eles não tiveram aquilo. Então, aquilo que eles estão proporcionando é o que eles acham, muitas vezes, que é o melhor. Para a gente, pode ser uma coisa, às vezes, absurda, né? Como eu estava falando, tem pais que doam os seus filhos para a adoção porque eles não se sentem capazes, eles têm medo de violentar os filhos. Isso, nessas entrevistas que eu fiz, eu me deparei com situações dessas, entendeu? Ou seja, eles doam o filho por amor, porque eles têm medo de maltratar os filhos, porque eles têm instintos assassinos. Sabe lá de onde vem isso? Porque, às vezes, vem uma história de assassinos dentro da família, de destruição, de exclusão, entendeu? E, às vezes, as pessoas estão trazendo esses papéis de volta, esses papéis de volta para serem curados. Então, quando a gente busca olhar dentro da visão sistêmica, nós vamos compreender que esse ambiente, por mais estranho que seja, por mais dolorido que às vezes seja, são os ambientes que vão, quando a gente aceita isso, não de maneira resignada, mas buscando uma compreensão maior, são ambientes que nos dão força para a vida. Isso não significa que você vai ter que estar ali 24 horas com a pessoa. É natural que você, às vezes, se afaste da família, às vezes, é até saudável, só que é importante que você cure dentro de você esses processos, porque se você sai no papel de vítima, né, e achando que seu pai e sua mãe são os algozes da sua vida, aí é possível que para onde você vá, você leve essa vibração, né, e as coisas não fluam na sua vida, entendeu? Porque é como se a gente não reconhecesse o aprendizado que aquele ambiente desafiador está nos oferecendo. A Cris está perguntando como aceitar mesmo não concordando com algumas atitudes. Eu acho que já foi respondido pelo professor e um dos métodos mais eficazes, professor, me corrija se eu estiver errado, é a constelação familiar, né? É a constelação familiar, eu sempre recomendo também o método do Havaiano, o Ho'oponopono é uma metodologia muito simples, uma vibração muito simples, né? E buscar o autoconhecimento, né? Tem algumas terapias, se cuidar, né? Ou seja, buscar, transformar o seu corpo num laboratório de investigação, corpo e mente, né? E se investigar e estar disponível para o aprendizado, né? Para o aprendizado, para a evolução. Então, o sucesso, ele é, ele é inseparável dessa busca interior, entendeu? Essa busca pelo aprendizado é com humildade que a gente está aqui todo mundo para aprender, a gente vai errar, né? Vai acertar, mas nós estamos aqui todos no caminho de aprendizado, né? A grande questão é aprender com os erros para que não fique prisioneiro, né? Fique ali num processo de estagnação, reclamando da vida muitas vezes daqui no que você mesmo está criando as condições para que ele se repetir. Gente, só lembrando, esse ser humano incrível estará aqui com a gente em Miami dia 10 de setembro já, para a primeira palestra dele na Brickell. É interessado, por favor, entre em contato aqui no inbox também com o professor, com a equipe do professor, tá? Depois, ele está indo para Orlando fazer três dias intensos de curso, estarei lá também aprendendo tudo, ó, vou estar lá fazendo todo o tempo com ele também, com várias palestras também em Orlando, tá bom? Depois, ele está indo na segunda semana para Nova York e final do mês de setembro para Boston, que já tem palestras agendadas no Cape Cod, palestras agendadas também em Boston e também o curso dele de três dias. Começa na sexta-feira, né, professor? Das sete... Sexta, sábado e domingo. É, na sexta, a gente faz três horas, que é um mini workshop, das sete às dez da noite, né? E sábado e domingo, acho que das dez às dezenove horas. Então, eu vou pegar agora, professor, o Tome da Liberdade para focar nesse mês de setembro. O mês de outubro, que é Los Angeles e Dallas, a gente vai falar semana que vem na nossa live no Facebook. No Facebook, ok, vamos mudar. Nesta semana que vem nós vamos fazer uma live no Facebook, no meu perfil Jordana Luquete, tá? Eu estou convidando o senhor já, se o senhor tiver, me der a honra, né? Me conceder a honra de estar falando no público no Facebook também. A gente já fez três lives aqui no Instagram. As pessoas podem até sugerir também temas que elas gostariam de ouvir, né? Isso! E a gente seleciona aí. Olha, amei a ideia. Mandem para a gente o que vocês gostariam de saber desse professor incrível, desse mestre, que é o professor Wallace Lima, que tem já feito vários, fez uma turnê agora na Europa, está vindo para os Estados Unidos. E tem assim, gente, eu fico assim, de verdade, eu fico emotiva toda vez que eu vou fazer uma live com o senhor, que eu saio da live, eu fico em processo a semana toda, professor. Eu fico analisando tudo, porque realmente cura, gente. E eu só tenho que agradecer o senhor pela oportunidade de estar, de o senhor estar honrando a minha vida e a vida dos seguidores, dos meus amigos aqui das mídias sociais, com esse presente, que são as lives com o senhor, viu? Muito obrigada. É um prazer, Jordana. É uma alegria estar podendo compartilhar, né? E aí, eu fico sempre feliz quando eu vou para algum lugar, que é exatamente essa possibilidade de expandir, conhecer pessoas, né? E atingir um número maior de pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas do Brasil morando em outros países, né? E tem, está havendo uma migração, parece que está havendo um fluxo maior do que o normal ultimamente, né? E aí, eu sei que essas, que essa mensagem que a gente leva é uma mensagem universal e que pode contribuir, né? Para que essas pessoas se empoderem, para que essas pessoas criem as melhores condições internas, né? Para que elas acessem esse caminho de sucesso e prosperidade que todos procuram. considerações finais, então, para a semana, tem algum dever de casa aí que a gente está fazendo, professor? A gente está doido para fazer os deveres de casa do senhor, para a semana que vem estar na live de novo, viu? Olha, 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 Jordana, um dever de casa básico é o dever da gratidão, né? É a gente acordar no estado de vigilância, não dar trégua a pensamentos negativos, invasivos, entendeu? E sempre que vier o instinto de reclamar, começar a agradecer, substituir pela gratidão, dizer, não, mas isso deve, eu devo ter algo a aprender com isso, mesmo que sejam aquelas coisas cabeludas que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, se colocar e dizer, olha, o universo é meu amigo e certamente tem algo de bom por trás disso, eu estou disponível para a vida, no sentido de receber esse aprendizado que a vida está me trazendo de uma forma que eu talvez não esteja entendendo agora, mas eu sei que tem algo bom por trás disso, então com isso nós vamos criando esse ambiente interno que é uma forma de educar o corpo emocionalmente dentro de uma nova perspectiva. Que ótimo, muita gratidão pela vida do senhor, muita gratidão pela vida de todo mundo que ficou mais de uma hora aqui com a gente na live, não dá vontade de ir embora, o Facebook derrubou, o Instagram derrubou a gente aqui. Professor, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida cada dia mais, muita luz a todos vocês e olhem, fiquem ligados nas nossas mídias que tem mais, muito mais vindo aí junto com o professor Wallace, tá bom? Deus abençoe. Tá bom, gente, então uma boa noite a todos, Jordana, foi um prazer mais um evento estar com você, vamos aguardar as sugestões e na próxima semana o pessoal já fica avisado que nós vamos fazer no Facebook da Jordana, mas a gente vai divulgar com antecedência e aguardamos as suas sugestões, o pessoal de Miami e Orlando nos aguarde aí que vai ser a nossa primeira parada nos Estados Unidos. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.